Música 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 Vou gravar, hein? Grava aí! Tô gravando Tô gravando Ô Diego, faz o salão Prepare-se para o início da rodada Bomba de querida Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando Com minha voz Não Acabou ali Pou uma mamaiz aí, meu Deus Não voltou? Sim, bora baixar a mamaiz Eu usarei Tô feliz Ô, pera aí Ah, meu caralho Pera aí, meu Se gostei, elas vão se dizer, meu Se gostei Pera aí, meu Ah véi, esse monte de granada... Pode dar res, vim. Pode dar res, vim. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Fica lá véi. Percemos a rodada. O inimigo desacou a bomba. Ah véi, eu ia dar res, véi. Não prepare a bomba. Ah véi, mas você não tem que dar res. Certo, eu ia a bomba. Ah, só pra me tá falando, dá res, dá res, filho. Ah, na matinha a gente vivo ainda véi. Calma, calma. Dá um coletinho aí véi, dá um coletinho aí. Ó o cara aqui em cima aqui. Ó o cara aqui em cima. Dá uma vez que vim. Nossa, dá res, esse chico. Deixa. Checa. Tá agora o roxo agora. Dá uma lá. Cuidado, viu? Tem negócio aí, gente. Tem negócio aí, tem negócio aí. Tem negócio aí, né? Na hora que eu escutei com a gente aí, eu já tava na parede. Me dá uma... Tá começando. Isso é porque eu sou preso para colégio, né? Tem ninguém, né? Tem medo de estando. Porra, velho. Início da rodada. Esse cara é a galera, velho. Bomba adquirida. A mina é a mina e a bomba. Que eu? Aham, você tá batendo minha frente, né? Ah. Corra, Rubi, você pegou a bomba, velho? É. Ah, meu Deus, o cara me deu nem um tiro. Caralho. Pega os loucos. Nossa senhora. Não me dá res, não. Não me dá res, velho. Dá res. Deixa eu ver. Pode me dar res agora. Aí, ó. Tá vendo isso? 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 Dá res alguém aí, velho. Tá vendo isso? 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 Não reconheço porque eu nunca falei com ele num teste, pô. Tá vendo isso? Tá vendo isso? Tá vendo isso? Tá vendo isso? Alguém viu? Tá vendo isso? Pera aí. Tô vendo... Tô vendo... Pomba de querida, gente. Tô viado. Balão que me rezuam. Ei meu! Dá velho. Não dá pra ver o lado dos malucos lá. Que rússio, velho. Ah, velho. Não, parece que mudei passando, cara. Ah, velho. Ah, velho. Ô, não, vou pintar o possível. Matei. Pronto. Vencemos a contada. Equipe inimiga eliminada. Prepare a ponta. Ah, Diego, tá aí. Último? Eu vou postar esse vídeo aqui. Ah, tá. Cuidado que esse cara tá vindo por cima aí, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mano, tá aí, mano, velho. A gente tem que plantar, velho. Tá aí, mano. Vamos fazer o quê? Nossa, mentira. Caramba, eu sei que tinha pra me meter. Foda essa? Cara... Nossa, velho. Ô, desgraça. Tá limpo. Vou derrubar ele, vou derrubar ele. Vou derrubar até galera. Derrubei, derrubei alguém, derrubei alguém. Volta, cara. Não, cara. Bomba de queira. Uma. Uma. Rodada, piscina. O inimigo eliminou nossa equipe. Cair, mano, cara. Ele caiu. Descendo o local de instalação da bomba. Início da rodada. A pessoa cai lá. Ei, é proibido com a NZF, velho. Pô, alguém tá indo já. Alguém tá indo. Já é, vai ser ficado. Vai ser ficado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, morre isso, velho. Nossa. Segura o posto. Tem, tem, tem. Dá resmi, dá resmi, se puder. A bomba plantada. Ah, não dá. Todo mundo bomba, cara. Nossa, todo mundo quem? Acabou? Eu batei. Caralho. Deixa eu desarmar. Deixa eu ganhar um pontinho aqui, velho. Maroto. Podada bem sucedida. Bomba desarmada. Tem que cair. Tem que cair. Tem que cair. É a instalação da bomba. Enfinição da rodada. Varne. Vai ser um? É um. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. 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 Eu vi, eu vi.